Fala pessoal do youtube sejam bem vindos ao canal eu sou o Marcelo e no vídeo de hoje na dica rápida de hoje eu vou mostrar pra vocês qualquer maneira mais eficiente atualmente de você lidar com uma fumarola é de vapor frio ou com qualquer outra fumarola no jogo tá isso aqui eu vou mostrar pra vocês agora é a maneira mais eficiente atualmente no meu lugar é que você vai precisar de uma fumarola né de preferência que ela esteja em período de dormência caso você esteja sem o traje se tiver de traje não tem problema você pode acessar ela a qualquer momento tá eu vou fazer aqui eu vou construir aqui da maneira como você é construir a ela é se tivesse jogando tá então eu não vou desconsiderar escadas essas coisas assim beleza primeiramente você vai precisar das pesquisas é aperfeiçoamento de líquidos são pessoas obrigatórias tá para fazer esse layout aperfeiçoamento de líquido destilação é sistemas de ar caso você queira produzir oxigênio com água quente né mas provavelmente já vai ter essa sistemas de ar caso você esteja tem aí aperfeiçoamento de líquido já vai ter sistemas de ar é modulação térmica porque você vai precisar isolar então modulação térmica é imprescindível aí então modulação térmica destilação e aperfeiçoamento de líquido e para a parte da automação é como nós vamos mexer com a parte do vapor né e vai transformar em água para ser mais eficiente a retirada dessa água de aqui nós vai precisar da parte de informática tá que você vai usar a memória alternada beleza essas são as pesquisas necessárias primeiramente como é que você vai acessar essa fumarola você vai começar a construindo duas escadas tá duas escadas laterais até a altura da fumarola e tirar aqui aí esse aqui é o início vai construir duas escadas laterais depois aí depende do lado você vai estar acessando mas é importante que você é isole né então vou isolar que eu tô isolando com isolante está mais pode muito bem ser com rocha ígnea tá não tem problema e aí você vai isolar ela dessa maneira aqui ó tá vendo eu deixei dois blocos embaixo aqui livre tá e aqui em cima aqui ó eu vou deixar um bloco só livre falar essa altura aqui vamos supor que a entrada dos produtos duplicantes iria por aqui então vou isolar até aqui ó aí aqui os duplicantes vão iniciar o processo de é de construção qual que é o ideal o ideal mesmo é que esteja em vácuo aqui dentro então para ficar vácuo aqui dentro vai ter que pôr uma bomba também tá é eu vou ignorar a parte da bomba que você sabe que é só desconstruir por exemplo aqui em cima aqui pôr uma bomba aqui e puxar o gás para fora depois tiver tudo fechado né porque é que o ideal é que esteja em vácuo pra que só o vapor seja afetado pelo sistema de cano que nós vamos passar aqui dentro tá e como vai ser esse sistema de canos o cano é o ideal tá o ideal não é quase que obrigatório que seja feito com água poluída tá vai pegar lá seu caminho de rocha ígnea e vai dar entrada por exemplo por aqui ó nele vai entrar por aqui o seu cano de rocha ígnea então até aqui vai ser construído de rocha ígnea daqui pra frente você vai fazer um l descendo pela frente da 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 fumarola até aqui tá é se você tivesse entrando pelo outro lado claro que o l seria o contrário né beleza mas vai fazer esse l aqui com canos radiadores na sequência você vai ver com um sensor térmico de cano nessa altura aqui ó da fumarola nessa altura aqui essa escada que tem que sair porque aqui vai um interrompedor de líquido é ele que vai controlar a passagem da água ou não tá ele vai controlar a passagem da água ou não pronto aqui o sistema tá praticamente pronto já você vai ligar aqui o cabo de automação e aqui como é vapor frio você tem que ter em mente que se você colocar qualquer valor acima de 99.4 aqui a água nunca vai condensar vai ficar vapor para sempre então você coloca lá para garantir 90 tá 90 graus aqui ele vai abrir esse sistema é aí aqui dentro aqui deixa eu ver beleza essa parte aqui tá pronto só precisa ligar a parte de energia né deixa puxado aqui para o lado de fora o cabo de energia beleza aqui embaixo como é que vai fazer para retirar essa água de maneira eficiente você vai construir uma bomba de líquido ali no meio a de amálgama de ouro não esqueça disso você construir de ferro de cobre ela vai quebrar por causa do calor tá uma bomba ali embaixo no meio pode ser não tem problema vai utilizar uma memória alternada nessa altura aqui ó é que você colocar aqui não dá para construir você colocar aqui fica estranho tá então vai colocar aqui ligar a saída da memória alternada na bomba e aqui é o source e aqui é o reset caso você tenha dúvida do que é source ou reset dá uma olhada no meu vídeo sobre automação para iniciantes é só colocar dois sensores hídricos tá e no sensor no source você vai colocar que acima de uma tonelada vai começar a puxar essa água e no reset abaixo de 10 kg vai parar de puxar essa água porque abaixo de 10 kg porque senão a bomba deixa de ser eficiente ela começa a puxar gramas de água e passa a ser ineficiente porque ela puxa 10 kg se você passar a utilizar ela para puxar gramas de água ela vai continuar gastando 240 watts e vai deixar de ser eficiente tá deixa ligado o fio aqui para lá de fora também e aqui dentro o sistema está pronto deixou aqui prontinho aqui dentro sistema está pronto aí vamos considerar agora então que você denou tudo lá dentro depois uma bomba lá dentro colocar vácuo lá dentro encher de vácuo pronto tá tudo em vácuo lá dentro agora só tem só o equipamento que eu coloquei lá tá é deixa eu ver o que falta agora não falta mais nada prontinho tá pronto o sistema tá agora eu só vou fazer um pequeno corte que eu vou ligar a água que vou colocar entrada de água poluída aqui e vou ligar isso aqui na eletricidade para vocês verem como é que funciona beleza tá ligado aqui tá liguei um cano puxei uma água poluída poluída daqui ó já vou poluída ali água poluída tá a 40 graus mas não importa desde que ela esteja abaixo da temperatura que você é setor aqui né eu coloquei por exemplo para acima de 90 graus e agora a gente tem que dar uma saída para essa água tá vamos puxar aqui agora o cano adiabático tá puxar ele para cá por exemplo e aqui na parte de cima você vai utilizar o filtro o filtro de água e aqui nós vamos abusar daquela mecânica do jogo de que toda a água poluída que entra no filtro ele sempre libera ela a 40 graus vamos colocar um reservatório aqui para fechar o sistema saída de casa aqui pronto temos o reservatório temos tudo ligar isso aqui nesse sistema elétrico aqui eu acho que tem areia aqui para os duplicantes colocarem areia mas se não tiver vamos disponibilizar aqui uma areia tem areia beleza vou liberar aqui os duplicantes vão ali colocar o a areia lá deixa eu só passar eles aqui para trabalhar e vai pôr a areia lá no filtro como é que vai funcionar isso aqui a água poluída vai entrar no sistema lá lá vamos lá vamos soltar aqui lá isso aqui vale para qualquer fumarola tá que vale para qualquer fumarola lá dentro nós temos vácuo tá não tem nada para para afetar a nossa temperatura lá é além do próprio vapor quando começar a soltar ó vai rouper aqui em 35 segundos vamos acelerar isso aqui e aí a mágica começa a acontecer ela vai soltar o vapor olha lá que vai acontecer com a água aqui dentro falar subindo rapidamente a temperatura da água e toda a água aqui tá subindo por que que eu coloco é tá vendo a diferença de temperatura de água daqui para cá para baixo ó aqui embaixo tá 88 aqui em cima tá vendo a diferença de temperatura porque aqui embaixo aqui ó fica dentro da água tá e como é a massa que é maior demora mais tempo para essa parte aqui de baixo aquecer tá então essa essa fileira aqui do da fumarola sempre vai ser aqui vai aquecer mais e aqui vai ter mais vapor liberado tá então causa esse fenômeno aqui ó e ela dentro lá todo o vapor vai ser condensado tá vendo aqui dentro aqui o temperatura vai ficar condensado a mais ou menos uns 85 graus essa água aqui ela vai ficar condensada mais ou menos 85 graus e tá pronto sistema a água já começa a vir para cá ó aqui ela é filtrada e aí ela vem para cá para dentro aí eu tenho aqui dentro aqui agora 80 kg de de água comum né água é água pura a 40 graus e era uma água poluída 90 com isso e quebrou toda a temperatura da fumarola e aí para você não deixar esse esse líquido quente aqui dentro aqui você pode por exemplo você tá aqui vai para 100 kg quando tiver 100 kg de água aqui ele começa a puxar e quando tiver 10 kg ele para de puxar tá e aí essa água aqui que ela está muito quente você um exemplo que eu vou dar para vocês que é coisa para outro vídeo mas você pode mandar essa água aqui por exemplo direto para um sistema aqui de geração de de oxigênio direto para a célula eletrolítica que ela sempre vai liberar 60 graus então não importa a temperatura de entrada vamos pintar um vácuo aqui vácuo encher vamos dar uma energia para isso aqui ó lá a água tá entrando aqui a 80 graus mas olha a saída saída é 60 graus tá tá um pouco mais baixa a temperatura porque tá roubando a temperatura do bloco de malha da bomba da célula eletrolítica mas um sistema desse aqui a tendência é ficar em 60 graus tá o sistema desse aqui a tendência ficar em 60 graus nós estamos transformando água a 80 graus em oxigênio a 60 então também estamos quebrando temperatura tá então tá quebrando temperatura aqui temperatura aqui essa água aqui que sai a 80 graus que a gente pode fazer também a gente também pode mandar ela diretamente para uma para um removedor de carbono e aqui a gente tem também a mesma mecânica acontecendo só que é ao contrário a água entra muito quente e sai poluída a 40 graus deixa eu só dar uma energia para esse troço aqui e dar a saída dele né que a gente pode colocar onde a saída dele a gente pode também mandar direto para o filtro tá o que não vai ser muito legal como a gente também pode colocar um reservatório só que interessante pode colocar um reservatório líquido aqui a água vai estar 40 graus você manda ela pra cá e coloca a saída dela aqui nesse sistema aqui ó e agora a gente também tem a água a própria água está saindo daqui muito quente é vai tirar o seu dióxido de carbono da base tá vai sair a 40 graus e vai voltar para o seu sistema de resfriamento da fumarola beleza espero que tenha ficado claro é qualquer dúvida poste aí nos comentários serve para resfriar qualquer fumarola tá ou qualquer outro sistema muito quente você pode usar isso aqui tá para resfriar desde que seja abaixo do ponto de evaporação né da água poluída que é de 124 ponto 119.4 desde que esteja abaixo disso você pode usar isso aqui para resfriar qualquer coisa que tenha base dessa temperatura acima disso a água vai evaporar né beleza qualquer dúvida deixa nos comentários valeu e falou é isso aí pessoal se você curtiu não esquece de deixar aquele like se ainda não é inscrito inscreva-se no canal da aquela balançada no sino para ativar as notificações e compartilhe nas suas redes sociais aquele abraço e até o próximo vídeo e aí e aí e aí e aí e aí e aí